No vídeo de hoje, vamos aprender a compartilhar uma pasta em rede, tá? Eu vou dar um exemplo de uma pasta aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, JonesK, YouTuber. Então, eu quero compartilhar esta pasta na minha rede. O que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu venho aqui no menu iniciar, vamos digitar controle. Vamos no painel de controle e vamos central de redes em compartilhamento. Nós temos que preparar o nosso Windows para ele poder ser reconhecido em rede, senão ele fica protegido e não dá para outras máquinas enxergar a nossa máquina aqui. Então, eu clico aqui, alterar configurações de compartilhamento avançado. Clico aqui na primeira opção particular, marco ativar descoberta de rede e ativar compartilhamento de impressoras. Volto aqui, agora eu vou em convidado ou público aqui atual, você pode deixar ativar também aqui como está aqui. E em todas as redes eu vou ativar aqui o compartilhamento, vou deixar como 128 bits aqui em conexões. E o principal de tudo é esta opção, que está ativado, protegido por 100. Eu clico em desativar e clico em salvar. Ok? Volto aqui a uma opção, venho no Windows Defender aqui. E esta opção, alterar configurações, eu deixo sempre desativadas para evitar erros. Perfeito? Alterei, já fiz toda a configuração, posso fechar. E agora eu vou na minha pastinha aqui. Dentro desta pasta, eu vou só copiar esta imagem para ter alguma coisa aqui dentro, tá? Ok. Vou criar mais um arquivinho só de pasta aqui. Beleza. E aqui eu venho com a pasta, em cima da pasta com o botão direito do mouse, Propriedades, vou colocar um pouquinho para cima aqui, Propriedades, Compartilhamento e clico em Compartilhar. Nesta opção, eu vou clicar aqui e vou clicar em Todos. Adiciono. No nível de permissão, eu coloco Leitura e Gravação, Compartilhar. Dou um Pronto. E eu venho em Compartilhamento avançado, seleciono Compartilhar a pasta, clico em Permissões e marco estas opções. Aplico, Ok, Ok e posso fechar. Feito isso, a minha pasta já tem que reiniciar a minha máquina e faço este mesmo procedimento em todas as outras máquinas. Lembrando que aqui em Configurações, é muito importante esta opção também. Vamos vir aqui em Computador, perdão. Propriedades do Computador. O nome do computador, você pode colocar qualquer nome, mas o grupo de trabalho, em todas as outras máquinas, utiliza o mesmo nome, para não ter divergência. E faça todas estas alterações e reiniciar todas as máquinas que estão em rede, tá bom? Voltamos. A máquina foi reiniciada e vou tentar abrir novamente a parte de redes lá, para ver se ela está sendo descoberta agora. Vamos clicar em Rede aqui. Bom, se não está aparecendo, eu faço o seguinte, eu clico em Alt, dou um 9.2 para dar uma barra invertida, mais uma vez, 9.2. E eu vou digitar aqui o nome do computador, que deve estar Trampo, perfeito? Assim eu consigo vir manualmente aqui na minha pasta Trampo, tá? Aí eu posso vir na minha pasta que está compartilhada, ó. Entendeu? Então, ela já está reconhecendo. Se não estivesse reconhecendo, eu teria dado um erro. Então, o caminho fica a barra invertida, barra invertida, o nome da sua rede aí, que a gente consegue visualizar por esta opção aqui das propriedades, tá? Está vendo? Trampo. Posso colocar maiúsculo ou minúsculo. Perfeito? Vamos colocar aqui com o nome maiúsculo aqui para vocês verem, ó. Trampo. Já reconheceu também, tá certo? E aqui eu posso compartilhar. Na verdade, ela já está compartilhada, né, ó. As outras máquinas já estariam reconhecendo, né, essa pasta em rede. Vou fazer um outro teste para vocês verem aqui. Vou criar uma pasta. Vamos dizer que aqui eu já estou em uma outra máquina, tá bom? E aqui eu vou colocar somente o nome teste, perfeito? Então, aqui eu vou deixar do ladinho e só vou compartilhar ela para você ver como que agora fica mais fácil o compartilhamento. Mesmo processinho aqui de compartilhar, né? Todos aqui, adicionar, leitura e gravação. Ok. E aqui eu venho em compartilhamento avançar e marco essa opção para ela ficar visível. Perfeito? Aplico, ok, aplico, ok. Automaticamente, ela já aparece aqui nas minhas pastas compartilhadas. Tá ok? Então, é bem simples e bem fácil. Espero ter te ajudado. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.